Música Como é bom agradecermos ao Senhor 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 E canta salmos e louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Como é bom agradecermos ao Senhor 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 O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios do meu Deus florescerão Como é bom agradecermos ao Senhor 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 Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo o Senhor Meu rochedo não existe nele o mal Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor